Bora meu parceiro, o último CD's, Claudio Batvip, Gil Batvip, mas vai! Vou arriscar, pra arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex, tem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez, que nunca mais cê nunca e pra sempre cê talvez Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex, tem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez, que nunca mais cê nunca e pra sempre cê talvez Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex, tem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Cala de Aliópolis, que gigue, cansa só na Bahia, vou de verdade, vai! Segure! Faz tanto tempo, o seu número necessário ainda tem o mais lembro Amo em silêncio, a cada chance que você dá pra alguém é mais uma que eu tô perdendo O tempo tá correndo, não sei mais quanto tempo, eu vou ficar só vendo Vou arriscar, arriscar o não que eu ia ganhar Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex, tem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez, que nunca mais cê nunca e pra sempre cê talvez Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex, tem ela na cabeça mesmo tendo outras seis Que nunca passa vez, que nunca mais cê nunca e pra sempre cê talvez Quem é que não tem uma ex, que quando fala ex, tem ela na cabeça mesmo tendo outras seis CondENριando o não se tornou buld-se Ass pytanie Ass? Ass? Ass?